Fala galera, Leno Fernando aqui para mais um conteúdo do meu canal Skate com Música. Hoje irei mostrar para vocês um pouco do que rolou neste grande evento que foi o Go Skate Day aqui em São Paulo no último dia 25 de junho de 2023. Imagens exclusivas do nosso colaborador e amigo, o grande skatista Bruno Jimbo. Então fiquem aí com as imagens, skate no sangue sempre, valeu! E aí O que é isso? 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 O que é isso?